O ano de 2024 chegou e não, esse aqui não é o primeiro vídeo do canal nesse ano, o primeiro foi um vlog de viagem que eu fiz em que eu finalmente saí do setup e realmente fiz um conteúdo diferente, assim como os posteriores reviews que eu acabei postando. Recomendo vocês verem que o vídeo realmente ficou bem diferenciado, mas o ano ele começa oficialmente quando eu produzo esse tipo de vídeo aqui, que é mostrando meu setup gamer em 2024, que sofreu uma mudança relativa bem significante nessa transição de 2023 para 2024. E como eu não costumo muito trazer esse vídeo aqui no canal, eu gostaria de inaugurar de fato esse ano numa qualidade bem maior aqui, mostrando o meu setup, não só o meu setup, vou passar bem por cima do meu equipamento de gravação porque não é o foco, mas conversar sobre o meu PCzão aqui também. Mas o foco é de fato os periféricos e o meu PC. Se você curtiu alguma coisa aqui que eu falei ao decorrer desse vídeo, está tudo na descrição, todos os produtos listadinhos com link, inclusive lista de recomendação, cara, tudo. E comprando por lá vocês me ajudam muito a manter uma boa qualidade aqui no canal e sempre estar melhorando. Enfim, vou mostrar pra vocês todo o meu setup aqui, que mudou algumas coisas bem interessantes, que mudou, cara, muita minha qualidade mesmo aqui nos detalhes. Enfim, vamos mostrar aqui pra vocês. Eu vou começar falando a respeito dos periféricos, porque eles já estão mais visíveis aqui, né? E é de praxe e normalmente eu faço assim. De mouse, eu estou utilizando ainda o meu M7 Pro da Mechanic que eles me enviaram, que é um mouse de fato excelente. Se eu não me engano, ele está com o melhor sensor do mercado atualmente, que é o PAW3395. Ele é excelente pra FPS, apesar de eu não jogar muitos FPS, eu sou bem mais single player, bem mais casual. Mas ele se dá bem em ambos os casos, pois é um sensor maravilhoso. O que eu admiro muito e gosto nesse mouse é a ergonomia dele, que é de fato maravilhosa. Juntamente a estética dele, que como eu falei no próprio review, lembra muito um carro de corrida. Ele tem esse design meio automotivo, a Mechanic com certeza se inspirou num carro pra fazer. Tanto que ele tem esses ledzinhos na frente que lembram muito faróis de carro. Eu acho que ele não vai, apesar disso tudo que eu falei, eu acho que ele não vai continuar sendo o meu main mouse para esse ano. Porque a Kisona, maravilhosa, me enviou o M600, tá? Ele está chegando. E que inclusive tem o mesmo sensor, o PAW3395. Entretanto, a diferença é que o Kisona, que está chegando pra mim, ele é preto. E sinceramente eu estou mais na vibe do preto, justamente pela questão da sujeira. Não que esse branco aqui suje bastante, mas de vez em quando ele fica um pouco encardidinho nessa parte de baixo, onde tem os fits. Não é difícil de limpar, mas acaba que eu tenho que fazer isso com uma certa frequência e isso acaba me irritando. Então, preto pra mim, cara, é muito mais prático, muito mais prático. Meu setup, tirando isso aqui, ele tem cores bem mais escuras mesmo. Porque eu não gosto de ficar limpando esses pequenos detalhes que são bem inconvenientes aí. De teclado, eu estou utilizando o meu T63 da KiMove. Entretanto, alguns vídeos passados eu fiz, eu montei um teclado de mil reais e eu tinha dito no vídeo que ia ser o meu teclado fixo pra esse ano. Porém, eu acabei vendendo o teclado e não o custom que eu fiz nele, que era o Apple Maker Shadow X com o custom de Berserk. Eu acabei fazendo isso, pois eu tenho uma coisa comigo que eu não preciso ter o melhor do melhor nessa questão aqui de setup. Porque o que já tá funcional pra mim, ele não vai mudar a qualidade do meu conteúdo no que diz respeito ao setup. Eu prefiro pegar essa grana aí que eu acabei vendendo, esse teclado, e comprar algum equipamento que possa melhorar o meu trabalho. No caso, eu estou pensando em meses que vem comprar uma softbox grandona, porque eu quero aparecer mais mostrando o meu rosto aqui. Porém, eu tenho dificuldade de fazer isso porque é um pouco complicado achar ângulo aqui. Eu sou muito dependente de luz natural, cara. É realmente complicado conseguir uma boa qualidade de imagem, apesar de eu ter um equipamento de gravação bem legal. Mas, eu sinceramente, estou... eu já sou muito bem familiarizado com a KiMove. Eu adoro os teclados deles. Esse aqui, o T63, ele é compacto, ele é bonitão, ele é minimalista, do jeito que eu gosto. O Switch é muito top, sinceramente. Eu só trocaria ele caso alguma marca me enviasse um outro realmente muito mais pique, que eu realmente veria uma diferença gritante. Mas, não é o caso. Vou continuar com ele e só vou trocar nesse caso aí. O próximo item, ele realmente mudou pra cacete a estética aqui do meu setup, que foi o meu mousepad. Eu utilizava um genérico do AliExpress, que era um... todo cinza, né? Com uma garota ali. Se vocês verem os vídeos passados, vocês vão lembrar qual é. Entretanto, eu tinha um certo problema, novamente, da sujeira com ele. Ele acabava encardindo em umas duas semanas e eu sempre tinha que lavar. E, como eu disse, isso enche o saco pra cacete, cara. Então, o que eu acabei fazendo foi comprar um mousepad, devido ao que, como eu já disse em vídeos anteriores, eu queria muito testar um pela primeira vez. Esse aqui foi um presente de aniversário que eu dei pra mim mesmo e tá me agradando pra caramba. Ele não é vidro, vidro, vidro. Ele é de fibra, de vidro. Isso porque ele tem uma certa malemolência, ele é flexível, né? E se fosse, de fato, o vidro mesmo, não tem como dobrar. Entretanto, quando você pega na mão, você percebe que ele é, de fato, diferenciado. A textura emborrachada, emborrachada não, de vidro, né? Mas lembra muito uma borracha, cara. É meio difícil de descrever isso aqui porque você realmente só vai entender, de fato, quando você pegar um na mão. Essa é a sensação que eu tenho. Mas é totalmente diferente dos de tecido. É da McKinnick também. Ele é bonitão, né? Tem esse... Eu não sei que bicho é esse aqui, tá? Parece meio cyberpunkzão. E, como vocês sabem, eu sou apaixonado por cyberpunk. Então, eu decidi pegar ele aqui pro meu setup e tá sendo maravilhoso o mouse. Ele desliza mais que manteiga aqui, cara. É sensacional isso aqui. É muito bom mesmo. Tá me agradando bastante e eu não pretendo trocar ele, não. De áudio... Mas, voltando aqui pro áudio, eu estou utilizando a minha soundbar. A Fozzi C4, se eu não me engano, é esse o nome que eles me enviaram. Já tem review aqui no canal. Tudo que eu tô falando já teve review. Essa soundbar aqui é especial porque ela me livrou do peso nas costas. No melhor, na cabeça de ficar utilizando o headset. Porque eu detesto usar o headset, como eu já fiz, cara. Você... Ele amassa a tua cabeça, você fica calvo e o seu cabelo cresce zoado. Eu detesto usar o headset, cara. Pra mim é... Tanto que eu só tô utilizando o headset pra tratar áudio. Pra todas as outras atividades eu utilizo essa soundbar, que é muito top. Tem um grave muito bom. E o headset, ele realmente ficou de lado. Que, inclusive, o meu headset é o PCS Murdoch. Que é muito bom. Fiz um review completão dele. Porém, eu não... Eu realmente não estou na vibe, cara, do... Do headset, assim... Eu cansei mesmo. Eu fiz um vídeo dedicado a isso. De tanto que eu odeio usar headset. É impressionante. Agora, de microfone. Que vocês estão me escutando aqui. Eu estou conversando através do PD200X. Que é um... Baita de um microfone aí. Eu comprei ele num preço muito bom na época. E, sinceramente, eu não pretendo trocar. Eu estava... Óbvio, o áudio... Esse aqui não é o áudio puro, puro dele. Porque o áudio está tratado. Entretanto... Havia algum tempo já que eu estava notando alguns certos probleminhas dele. Principalmente em algumas falhas enquanto eu estava gravando. Com falhas eu... Sabe quando o rádio, ele tem alguma interferência? Estava dando alguma interferência no meu microfone. A minha primeira suspeita foi... A respeito da conexão USB-C para USB-A. Que é a padrão ali. Você conecta no computador e já vai estar funcionando. À primeira vista, eu achei que era isso. Porém... Depois eu passei a achar que era, de fato, algum problema no microfone. E não. Eu até pensei em comprar outro. Sendo que eu ia gastar dinheiro à toa. Porque não era isso. Era, de fato, a interferência. Ele está outtake aqui, né? Mas eu vou abaixar para vocês poderem ver o microfone aqui. Aí, conseguiram ver? Então, eu estava com esse problema de interferências. E o que eu fiz? Eu acabei comprando uma mesa de som. Também da Mono. Que um amigo meu fez no precinho do precinho para mim. E eu comprei ela justamente porque ela tem entrada XLR. E o microfone também. Que é uma conexão mais profissional mesmo. Onde o áudio é captado pela mesa de som. Que é um aparelho dedicado a isso. E deixa o áudio muito, mas muito melhor. Sinceramente, essas interferências. Quem vai estar assistindo. Muito provavelmente não vai notar. Mas para você que trabalha com o áudio. E realmente quer o impecável do impecável. Acaba atrapalhando, cara. E é bem chato. Mas eu finalmente consegui resolver isso. Óbvio, essa mesinha. Ela não tem só. Ela não é somente dedicada ao XLR. Ela tem outras features. Mas eu comprei ela. Principalmente por isso. Ela tem, cara. Reverb. Ela tem uma caralhada de funções. Mas eu comprei unicisivamente para a conexão XLR. Que sinceramente foi a melhor coisa que eu fiz em relação ao áudio. Depois desse meu microfone aqui. Uma ONU PD200X. E o que está sustentando esse microfone aqui. É o meu Lanzi LS24. Que é um baita de um suporte, cara. Assim. Não tenho o que falar. E esse de fato eu não pretendo trocar mesmo. Porque literalmente ele está perfeito aqui no meu setup. O outro item é o meu monitor. Não sei se eu posso considerar um periférico. Mas eu já vou incluir ele aqui. Eu vou falar bem por cima. Porque para não ser muito repetitivo. Eu já fiz, sei lá, mano. Um trilhão de vídeos a respeito desse monitor aqui. Mas em resumo. Ele é o painel VA dele. Me agrada muito. Principalmente pelo preto do VA. Eu uso muito preto como referência. Para fazer algumas artes no Photoshop. Quando eu vou fazer a capa de um vídeo. Para quando eu vou fazer o meu próprio color grading. O preto é o meu ponto. É o meu ponto de referência mesmo. Ainda assim. Ele sendo um painel VA. Não sendo o IPS. As cores são muito vivas. Eu acho que não vai incomodar ninguém. Porque realmente, cara. É sensacional as cores desse monitor. E óbvio. Ele tem 31.5 polegadas. O que é gigante. Eu amo monitores gigantes. Porém. Apesar disso tudo aí. Eu estou pensando em esse ano. Se der tudo certo. Comprar um monitor. Ultra Wide. Da Super Frame. O Super Frame Vision Ultra. Que uma amiga minha tem. E cara. Eu sou apaixonado nesse monitor. Eu sou apaixonado pelo Ultra Wide, cara. Os meus vídeos aqui no YouTube. Eles são em Ultra Wide. Então. Por que não deixar tudo? Vamos. Ultra Wide-lizar tudo. Sei lá, cara. Só sei que eu sou apaixonado. Se tudo der certo. Infelizmente está tudo caro para caralho, né. Mas. Se der certo aí. Vocês vão ver um Ultra Wide. Brabíssimo aqui no setup. Enfim. E de periféricos. Que eu estou utilizando no momento. Tanto para gravação. Para trabalho. Editar. Para jogar. É isso aqui que vocês estão vendo, tá. Então. Partiu falar sobre outros itens aqui. Falando bem por cima. Sobre o meu equipamento de gravação. Estou utilizando a minha Mini Softbox. Que inclusive. Está nessa direção aqui. E uma contraluz, tá. O meu PL01. Que é um painelzinho de LED. Bem pequenininho. Ele está. Aqui atrás de mim. Ele está fazendo essa luz azul. Não sei se vocês conseguem. Notar muito bem aqui no vídeo. Porque como eu dependo muito de luz natural. Subiu um sol do caralho aqui. Que provavelmente está estourando o branco do vídeo. Cara. Enfim. E esse é basicamente um equipamento de gravação de iluminação. E de tripé. Eu estou utilizando o meu Lanzi Octopus Tripod. Que ele está sustentando o meu celular nesse exato momento. Como eu disse. Eu pretendo comprar de fato uma softbox grandona. Porque eu quero cada vez menos utilizar a luz natural. Porque cara. É muito ruim. É a melhor iluminação que tem assim. Entre aspas. Dependendo do caso. Mas artificial cara. Não tem como. Para mim. Ela sempre vai acabar sendo a melhor. Porque no meu quarto é complicado. Até eu montar o meu estúdio. Porque aí vai ser doideira meu amigo. Mas enfim. É basicamente isso. Eu estou pensando em comprar só uma softbox grandona. Como eu falei. Porque eu quero mostrar mais o rosto cara. E como eu falei. Já eu não consigo achar um ângulo interessante aqui. Em que o meu rosto ele. Fique legal. E mostre o meu setup. É realmente complicado. Mas o meu principal de gravação é o meu celular. O S23 Ultra. Que puta que pariu cara. Baita câmera desse celular. O que mais me chama atenção nele. Assim de fato. É a qualidade de imagem que ele consegue entregar. Num vídeo. Juntamente. Como ele interpreta a iluminação. Ele já me salvou muitas vezes aqui. Principalmente quando a luz estoura. Quando sobe um sol aqui na minha janela. Porém. Eu pretendo comprar uma câmera. Porque. O meu intuito é sempre. Profissionalizar mais. Tudo que eu tenho. E tem certas coisas. Que você só consegue fazer. Se você tiver uma câmera. Alguns ângulos. Algumas formas de captação. Cara. É bem diferente mesmo. Até para tratamento de cor. Esse celular aqui é bom para tratamento de cor. Ele tem um modo HDR. Mas. Não é um log definitivo aí da vida. E o programa que eu dito. Ele tem muito problema com HDR. E acaba que muitas vezes não compensa gravar nesse modo. Mas. Equipamento de gravação e iluminação é isso. A minha meta mesmo. É fazer upgrade nesse setor. Nesse ano aqui. E deixar tudo uma doideira. O meu PC. Ele ainda é o mesmo. Toda a configuração dele aí está na descrição. E sinceramente. Eu não mexi em nada. Depois do upgrade para 32 GB de memória RAM. Se. Muita coisa colaborar esse ano. Assim. Eu não. Isso não está nos planos. Porque eu realmente não tenho necessidade. Mas. Se calhar. Ficar algo muito. Num preço muito top mesmo. Sei lá. Uma RTX 4070. Aí da vida. Não sei. Vai que acontece. Eu pretendo comprar. Tá. Mas. Tem que ver tudo. A questão do preço. Se realmente vai ser útil. Mas é uma placa que eu gostaria muito aqui. Tá. O codec da Nvidia. Para mim. É o melhor. Cara. Desculpa. Não tem como. Principalmente. Para trabalho. Cara. Nvidia. Ali para trabalho. Realmente não tem como. Para jogos também. Eu acredito que eles sejam um pouco superiores. Em relação a AMD. Mas eu não sei. Tá. A AMD também é muito bolada. Mas. O meu PC. É basicamente isso. Entretanto. Se eu for colocar. Essa placa de vídeo monstro. Eu vou ter que. Colocar uma. Uma fonte. Mais. Interessante. Aqui. Né. Minha de 600 watts. Da Game Max. Eu vou ter que fazer um upgrade. Mais. Mais bolado mesmo. Para aguentar tudo. Mas é basicamente isso. Tá galera. O meu. Precisão. Não vai mudar muito. Esse ano. Esse ano não. Porque eu já tenho tudo. Que eu preciso. Enfim. Senhoras e senhores. Muito obrigado. Por assistirem. Esse vídeo aqui. Que. Eu tive que regravar. Algumas vezes. Porque. Eu tive alguns. Probleminhas. Mas finalmente saiu. Tô testando. Algumas coisas novas também. Não. Estou utilizando. Mais roteiro. Para gravar os vídeos. Porque. Consome um tempo. Absurdo. Absurdo mesmo. O qual eu não tenho. Então. Reservei. Para. Escrever roteiro. Quando eu. De fato. Precisar. Para um review. Que eu gosto de fazer. Mais rebuscado. Mais elaborado. Mas para vídeos. Mais assim. Em que não exigem. Um nível extremamente técnico. Ali. De fala. Eu prefiro. Não fazer. Porque consome. Muito tempo. E eu acho. Que o vídeo. Ele fica até monótono. Dependendo do caso. Assim como. Alguns vídeos passados. Em que. No momento. Eu achei muito foda. Mas depois. Eu achei. Uma bosta. Cara. É complicado. Mas enfim. Espero que vocês. Tenham gostado. Desse vídeo. E comenta. Alguma. Alguma coisa. Que seja do seu interesse. E lá. Comenta. Qualquer coisa. Só para dar um engajamento. O que você acha do setup. Like. Inscrição. E comentário. São de graça. Todo meu setup. Ele está na descrição. E por favor. Uma das coisas mais importantes. Deixe o seu feedback. Porque eu sempre. Me baseio nele. Para melhorar. O que. Eu estou trazendo aqui. De conteúdo. Em qualidade. De vídeo. Áudio. Em tudo. No audiovisual. É isso aí galera. Tenham. Um excelente. Um excelente. Que esse 2024. Realmente. Seja muito bom. Para a gente. Que muitos upgrades. Do setup. Aí. Possam vir para a gente. Valeu por tudo. Pessoal. Instagram. Todas as redes sociais. Também estão na descrição. Muito obrigado. Por assistirem esse vídeo. Dedicarem o seu tempo. Até o próximo vídeo.